Eles ainda são novos, eles esquecem essas coisas com alguma rapidez. Essa ideia atormentava-me. Vamos lá ver? Já está a filmar. Ele já está. Está cheio de lixo hoje. Tudo bem? Eles tiveram fotografias. Foi greve da recolha do lixo. O que? 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 As calças fizeram-se para isso. Porquê que se fez o pedido? Ah, está bom. Obrigado. Olha, o que? Olha o papel. Agora fiquei o papel no longo. O que? O que? Vamos lá, com certeza. Eles sabem hoje, o número 19 está ali. Ele. Vem quando eles estão ali. Saúde! Você éищ consentê! Jornal da V immer ça! Vamos lá! Olha! Eu acho que é do Xenias. Eu acho que é do Xenias.